É uma casa de boa memória para muitos portugueses. Foi na Colónia Balneário Século, no Estoril, que durante anos e anos milhares de crianças aprenderam o que eram férias. A obra cresceu e a Colónia é apenas uma das 16 valências que a Fundação O Século tem em funcionamento. Mais de 600 utentes diários, desde os mais novos aos mais velhos. E para apoiar todo este trabalho, há três grandes ajudas. A cozinha, de onde saem por dia cerca de mil refeições, a lavandaria e também o projeto de turismo. Tudo para que o sonho de fazer mais feliz o dia-a-dia dos clientes têm, continua a crescer por muitos e muitos anos. Quando a Fundação O Século concretiza a sua missão, ganhamos todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL